Pela primeira vez na história do Megalobots, estamos indo para o décimo terceiro round! O campeão parece ter energias para continuar, mas por outro lado o Joe está nas últimas. Os dois lutadores estão se batendo desde o início do round! E isso é simplesmente fantástico, já que estamos no décimo terceiro round! E o campeão sai à frente! Joe se defende contra a Tormenta de Socos! Os dois ignoram a defesa e passem para tentar o nocaute! Com menos de dois minutos restantes... Não faço ideia de como isso vai terminar! E acabou! Temos um vencedor! O contra-ataque do Joe acertou Yuri em cheio! No fim, tudo depende da sorte mesmo! Estamos todos no mesmo marco! Amendole a raiva! Todos que apostaram na vitória do NOMAT desçam ao balcão para retirar o dinheiro! Obrigado por comparecerem à luta de hoje! A verdade é o problema! Vamos!